Música Caminho com os pés na areia Olhados por águas cristalinas Me perco no horizonte E no meu coração Um sonho semeia Debaixo de uma amendoeira Que escutou o canto das ondas Adormeço e nunca desperto Um sonho aqui É belo e eterno Comorô 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 Paraíso perdido Eu venço a distância só para te ver Viajo em teu mar, teu verde, teu ser Comorô Refúgio escolhido Da sabiá em teu ninho de amor Das flores mais belas e do beija-flor Música Caminho com os pés na areia Olhados por águas cristalinas Me perco no horizonte E no meu coração Um sonho semeia Debaixo de uma amendoeira Que escutou o canto das ondas Adormeço e nunca desperto Um sonho aqui É belo e eterno Comorô 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 Paraíso perdido Eu venço a distância só para te ver Viajo em teu mar, teu verde, teu ser Comorô Refúgio escolhido Da sabiá em teu ninho de amor Das flores mais belas e do beija-flor Música A tarde cai A lua cheia sai Eu sigo teu rastro em busca de um abraço E me lanço Num compasso E danço no forro do canto Ali eu me jogo Depois eu me encanto Com o show das estrelas caindo Em teu lindo olhar Um sorriso se abrindo Comorô 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 Paraíso perdido Eu venço a distância só para te ver Viajo em teu mar, teu verde, teu ser Comorô Refúgio escolhido Comorô Da sabiá em teu ninho de amor Das flores mais belas e do beija-flor Comorô 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 Comorô